Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento para fazer a análise da Lojas Renner. A gente tem ali a operação de varejo de moda com algumas expansões para casa, moda-casa e operação financeira. O trimestre positivo está ainda afetado pela operação da financeira, a Realize. A gente teve mudanças também no modelo de distribuição e abastecimento das lojas mais recentemente. Um novo centro de distribuição e troca de sistemas que acabou afetando também o quarto trimestre de 2023 na parte de varejo de moda. Poderia ter sido melhor. O primeiro trimestre de 2024 começa a mostrar um crescimento na estabilização. A gente deve ter uma melhoria contínua disso no passado do tempo. Mas nada que afete o alinhamento da tese. A estrutura acionária na tela, a operação roda como corporation, sem um controlador específico. A gente vai fazer um pouco diferente nessa análise. Antes de avaliar o trimestre, acho importante mostrar o ponto mais relevante aqui, que é a completa discrepância do preço com a realidade operacional. Aqui tira da frente qualquer dúvida sobre o desconto no ativo. A gente tem o preço da operação do ativo desde a última análise na tela, para dar uma ideia da evolução nesse período. A gente teve alguma evolução nesse período, nada vagamente que compense o desconto. A primeira evidência da discrepância se vê no comparativo seguinte. O preço versus o pior momento da pandemia mostra a completa irracionalidade. A gente tem o ativo hoje precificado 37% abaixo do pior momento da pandemia, onde a gente tinha todas as lojas fechadas, não tínhamos vacina, ou qualquer planejamento governamental para lidar com a Covid, que fosse confirmado como algo viável, possível, positivo. Ainda estava tudo uma zorra completa, sem muita capacidade de ver para onde íamos. E o preço agora 37% abaixo, o que faz zero sentido. E aqui a gente vai um pouco além, na tela, o pico do pré-pandemia. Então, o comparativo ali versus o pré-pandemia, nesse caso aqui o melhor momento ali antes de começar a pandemia. Hoje, o preço 69% aproximadamente abaixo desse momento ali do pico pré-pandemia. Olhando o comparativo da entrega operacional entre os períodos, ou seja, o quarto trimestre de 2019, que foi aquele momento ali onde a gente teve aquele pico, certo? Ali era o começo do ano de 2020. Olhando o comparativo da entrega operacional entre esses períodos, o quarto trimestre de 2019 e o quarto trimestre de 2023, a gente tem a margem ebítida de varejo ajustada, casada com o entregue hoje, certo? Com forte evolução no montante financeiro. Então, a gente tem crescimento agressivo no montante financeiro e as margens entregues ali muito casadas, ou seja, o varejo de farmacêutico rodando basicamente ali no ebítida. A qualidade operacional do varejo de farmacêutico rodando basicamente igual. O resultado da financeira fazendo justamente a diferença para a entrega menos positiva, como a gente comenta consistentemente, ainda assim de forma que não justifica nem vagamente a diferença, a discrepância da precificação. Uma vez que a gente tem margem ebítida full ali cheia de 26,5%, versus 30%, considerando ali o mais conservador, o mais alto ali do pré-pandemia, com crescimento no montante entregue do ebítida cheio, a margem líquida, mesmo, isso mesmo, com participação, devendo ali na parte da financeira. Margem líquida de 13,8% versus 17,9% no período pré-pandêmico, com leve evolução no montante, ainda assim, com leve crescimento no montante, reforce o que o preço não faz qualquer sentido aqui nessa operação, o investimento é basicamente dinheiro grátis. Isso dito, a gente vai para um acompanhamento simples da operação, receita líquida do varejo, com crescimento de 7,1% ano contra ano, nada que chame a atenção. A gente, olhando ali na direita, o GMV digital, o crescimento das vendas digitais em 17%, a participação no total em 12,8% versus 15,3% a título de curiosidade do trimestre passado. Aqui vale lembrar que, afinal do ano, as pessoas são mais dispostas a ir na loja, a pesquisar, a visitar shopping, então a gente tem aí níveis que a gente vê ali historicamente mais baixos no online versus a venda nas lojas, efetivamente. Margem bruta com aumento de 0,2 pontos percentuais, a evolução positiva, especialmente pela melhoria no mix de produtos versus a demanda dos clientes, e aqui vale lembrar, a gente teve ali justamente aquela questão da reestruturação da alimentação das lojas, o centro de distribuição novo, o sistema de mudança, mudança de sistema e por aí vai. Ebitda de ajustado total, crescimento de 9,7%, especialmente pela melhoria na Realize, a gente vê que a gente vai ver ali na frente, quando abrir a parte financeira, que a gente tem a melhoria ali versus os comparativos, tanto trimestral quanto anual, na parte ali da operação financeira. Forte geração de caixa no período novamente, o que é bem positivo para a operação, o resultado da financeira sendo um dos motivos para a pressão no consolidado, a gente tem melhoria do resultado, tanto ano contra ano quanto versus trimestre anterior, o trimestre anterior é empontilhado, tanto no resultado operacional quanto na carteira de crédito, certo? E na carteira de crédito a gente tem um aumento versus o período anterior. Esse tipo de coisa aqui, sempre bom ver trimestre contra trimestre, não necessariamente anual. A gente tem ali os efeitos, obviamente, do final do ano, com maior venda e tal, mas dado que a gente está nesse momento mais crítico, a questão para a gente é muito mais a recobrar a qualidade operacional do que ver o quanto eu estou, de fato, evoluindo agressivamente. Então, aqui, o comparativo trimestre contra trimestre faz bastante sentido e tem bastante relevância. A inadimplência tem pontada negativa positiva, então tem uma queda ali mais agressiva. A gente vai acompanhar justamente a continuidade dessa queda na inadim para poder justamente garantir sustentabilidade da entrega cada vez mais positiva dos resultados da operação de crédito. Ele já se demonstrar ali com intenção de ampliar a carteira de crédito, sempre de forma agora mais conservadora, evitando criar mais uma questão ali com inadimplência e passar por esse momento negativo que a gente passou com a financeira. Lucro líquido com crescimento de 9,4% ano contra ano, atingindo 526,9 milhões de reais, um lucro bem saudável. A estrutura de capital continua a caixa líquido, hoje 1,18 bi versus 1,1 bi no trimestre anterior, então algum aumento aí, o que alivia a pressão sobre a operação, dado que não tem qualquer nível de risco de insolvência. A minha posição está aqui do lado. Nos 20,99 foi dobrada a posição inicial, nos 17,76 aumenta de 50% no total ali anterior e nos 13,90 um aumento de 1 terço, 33,3% do total anterior. Então basicamente aqui cada posição dessa equivale a um quarto da posição total, para quem quiser calcular preço médio, por aí vai. Está a operação de varejo muito alinhada, está pressionada na financeira ainda, mas o ponto gritante aqui é o preço, que não faz absolutamente nenhum sentido, como demonstrado logo no começo desse vídeo. Eu vou continuar aumentando forte a posição, se continuar caindo, sempre dependendo da disponibilidade de caixa versus custo de oportunidade. Sendo outras operações se mostrando mais agressivamente, descontadas, a gente acaba tendo que escolher aí onde alocar capital. E dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como um mero detalhe, agora a gente fica com o movimento da semana para fechar o domingo. Essa semana um pouco mais leve, justamente pela questão ali de que eu tive virose, então estou aliviando aqui um pouco, tentando, trabalhando, mas não da forma mais agressiva, robozinho, como sempre. Valeu galera, beijão, bom resto de final de semana para todo mundo.